Passa amanhã, você lembra dessa aí, Dudu? Quem falava era o Custódio Ricardo, não era? O homem do chapéu preto, um abraço, Custódio Ricardo, hoje tá lá em Santa Helena de Goiás, repórter aí, brilhante, na década de final dos anos 90, início dos anos 2000. Um abraço aí, Custódio Ricardo. Olha só, agora eu vou voltar naquelas imagens do cara descendo da caminhonete, mandando os pipocos. Olha lá, ó, encostou, uma mulher desce lá também, um homem tá por trás da caminhonete, parece que o cara tá empurrando a caminhonete, não tô entendendo nada, aí o cara corre, uma mulher vem, o cara sem camisa, metendo bala, que loucura é essa, gente? Parece que um homem tentou balear um rival no meio da rua, parece que ele tava dando tiro pro alto também, eu não tô entendendo ainda, mas você vai entender junto comigo, porque agora eu vou entrevistar o pessoal da polícia militar, tá aqui comigo o subtenente, tá aqui comigo o subtenente Silson, que vai falar sobre o que aconteceu. Boa noite, primeiramente, boa noite pro senhor, pra toda a equipe, parabéns pela ação aí. O que que é aquela bagunça toda ali? Parece ter um cara empurrando a caminhonete, o homem tá estacionando, o cara desce metendo bala, uma mulher corre de um lado do outro, que loucura é aquela e como é que isso terminou? Boa noite, Douglas Branquinho, boa noite a todos os telespectadores da TV Record. Então, Douglas, na tarde de domingo, dia 16 passado, tanto o autor quanto o vítima, que supostamente são amigos, estavam em um bar fazendo uso de bebida alcoólica. Em determinado momento, eles desentenderam, o cidadão aí que estava nessa caminhonete prata, na L200, ele se alterou, foi na casa dele, buscou uma pistola, ao chegar no bar de dentro do veículo, ele efetuou dois disparos contra o suposto amigo, desceu do veículo e efetuou mais cerca de seis disparos contra o mesmo. Nossa, então contando aí, mais ou menos, oito tiros, era pistola? Pistola nove milímetros. E quem que é aquela mulher que tenta conter ele? Aquela mulher, segundo levantamentos aí, é a irmã desse suposto autor. E aí a vítima é o cara que estava atrás da caminhonete ali, de camiseta vermelha. Positivo. Então, peraí, funciona daquele jeito. É amigo, amigo não, entre aspas, né? É conhecido, de beber cachaça junto, mas provavelmente tinha aquela treta antiga, que ficou lá sendo remoída. Aí teve um bate-boca ali, a treta veio à tona de novo. E o cara resolveu voltar pra lá, pra meter bala. Um, dois disparos pro rumo do cara, dentro da caminhonete, depois mais seis. Teve tiro pra cima também? É, todos os disparos, ô drogas branquinho, foram efetuados em direção à vítima, no entanto, nenhum dos disparos veio acertar a vítima, e foram tiros que acertaram parede e para o alto. Agora eu quero saber onde que isso aconteceu e o que aconteceu depois. Cadê esse cabra aí? Então, esses disparos, esse fato ocorreu na cidade de Vera Cruz, em Aparecida de Goiânia, e logo em seguida ele desapareceu do mapa, e posteriormente, né, as equipes do quadragésio 1º Batalhão, a comando do Tenente Coronel Matos, e também do Serviço de Inteligência, do Comando Regional da Polícia Militar de Aparecida de Goiânia, em troca de informações, no dia de hoje, a gente soube o paradeiro exato dele, aonde culminou com a prisão dele. E aí, quando chegou lá, essa arma aí estava legalizada, esse caboclo aí já tem algumas passagens, e o que que ele disse? Era fogo demais? Cana demais na testa? Então, é até de um pouco estranhar, o cidadão, ele não tem nenhuma passagem criminal, não consta nenhum antecedente criminal, e logo em seguida, ele não estava hoje de posse da arma de fogo, durante entrevistas, ele resolveu apresentar as armas, ele indicou onde estariam as armas de fogo, onde estaria na casa dele, e as equipes, logo de pronto, conseguiram localizar o endereço por ele indicado, e houve aí a colaboração da esposa dele, e onde foram encontradas essas duas armas de fogo, com mais 11 munições calibre 9mm, e 19 munições da calibre 12, né? Calibre 12 intactas, todas elas. Meu Deus do céu, aí. Então, ele era caçador, era alguma coisa, né? Calibre 12, meu Deus do céu. É cana demais, é fogo na cabeça, treta antiga, e arma quase que vira um homicídio. Ainda bem que o pior não aconteceu. Parabéns para as equipes aí, um abraço, meu amigo. As portas estão sempre abertas aqui. Muito obrigado, Branquinho, à disposição. Boa noite.